Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Selma, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, a gente decidiu agora de manhã fazer um churrasco aqui na casa da minha mãe. A gente tem uma churrasqueirinha pequena aqui, a gente vai fazer, eu já passei no açougue e comprei a carne. Minha mãe já vai fazer uma maionese, um arroz, tudo muito simples. A gente vai tirar os carros aqui da garagem, deixar as crianças brincando aqui na garagem. Vai vir uma amiga minha com os filhos dela, os gêmeos, a Clarinha também tem um andador agora que a gente comprou usado. E ela vai ficar aqui brincando e a gente vai fazer o churrasco. Meu pai, como ele não participa muito das coisas que a gente faz, eu aprendi a fazer churrasco. Então a churrasqueira oficial da casa sou eu e eu vou mostrar pra vocês como eu acendo a churrasqueira e como que eu faço. Gente, é tudo muito simples, tá? E a Clarinha tá dormindo, já vou começar os preparativos e mostro pra vocês, tá bom? Gente, aproveita, já se inscreva no canal, quem não é inscrito, por favor, pra me ajudar, pra gente atingir mil inscritos logo, tá bom? Vamos lá. Ó, gente, vou mostrar o que eu comprei lá no açougue. Comprei linguiça, linguiça S. Aquela fininha apimentada, 20,65. Comprei linguiça, linguiça perdigão na brasa, 30,76. Nossa, tá tudo caro, né? Jesus! Comprei contra filé, que deu 61,73. E comprei uma pecinha de picanha, que deu. Picanha é caro, né? R$89,17. Jesus! Tem um quilo de carne aqui, quase R$100. E é isso, de carne vai ser isso. Aí a maionese e o arroz. Dá oi aí, ô Enzo. Oi, oi. Dá oi, Eduarda. Oi. Clarinha. Clarinha. Ó, churrasqueira, essa churrasqueirinha velha aqui. Vou pôr o carvão. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra acender a churrasqueira. Métodos, métodos simples. Eu chego de churrasqueira da clarinha, né? Eu vou comer carinha, eu vou comer carinha, eu vou comer carinha. Nossa, hein? Eu gosto. Agora, eu vou comer carinha, eu vou comer carinha, eu vou comer carinha. Agora, eu vou comer carinha, eu vou comer carinha, eu vou comer carinha. Dá o papel. Eu faço, eu faço tipo um conezinho de papel higiênico. Vem pra cá, hein, vem pra trás. Um conezinho assim de papel higiênico. Coloco o óleo, pega o óleo aí pra mim, o Enzo. Aí, eu coloco assim, ó, o óleo e faço uma cabaninha pra esse conezinho. Uma cabaninha. Faço três conezinhos deles. Vamos lá. Assim, ó. E bonitinho. Faço mais um aqui no canto. Criançada, vai que só tão de olho aprendendo, né, criançada? Uhum. Também que vocês, porque menino, se você fizer churrasco lá na sua casa, você já sabe acender a churrasqueira, né? Ó, ele faça uma cabaninha assim, ó. Pronto? Pronto. Ó. Ó, as três cabaninhas. Isso. Deixa eu acender um só pra tomar. Depois você acende o resto. Tá. Aí eu coloco fogo nos três conezinhos. Vou pôr aqui em um. Agora eu sou eu. Ah, agora eu comecei a pegar melhor. Tô. Então. Gente, agora eu vou acender os outros dois. Ah, quebrou. Essa porcariazinha. Agora eu vou acender a última. Pronto. O cara, seria melhor jogar aqui. Pode jogar. Porque ele é madeira, né? É. Aí, ó, eu deixo assim, pegando fogo e daqui a pouco eu mostro. Tinha, você tem que... Ó. Aí eu deixo... Tira a mão daí, Eduarda. Ok. Aí eu deixo acendendo e ele vai pegar fogo. Aqui a madeira. Já mostro pra vocês que vai ficar. Ah, eu vinto da... Ó. Já tá pegando fogo. Desses dois lados já pegou. Ali não pegou ainda. Mas eu vou deixar a brasa aí espalhando. Aí pega desse lado aqui também, ó. Aí, gente, ó. Já pegou fogo aqui, ó. Agora eu vou pôr esse aqui pro lado de cá. Ó, já coloquei aqui a carne. Eu coloquei contra filé, linguiça apimentada e linguiça normal. E já tá começando a pingar. E aí o fogo começa a aumentar. Então eu vou colocar a grelha um nível acima. Oi, gente. Tô aqui. Minha amiga chegou. A gente vai fazer... Tomar uma cervejinha. Delícia. Eu tava assando a carne. A gente começou a conversar. A gente... Ui! A gente comeu e eu não gravei. As crianças estão aqui, ó, brincando. A Clarinha foi dormir e a gente vai ficar batendo papo. Saúde. Salute. Mamãe, que eu acordei a gola. Eu tava ananando e eu acordei. Eu comi um suasco, né, mamãe? Eu comi uma carninha. E acordei a gola que eu tobava. Eu tobava, né? Né, mamãe? Eu tô com fiozinho. Eu tô com fiozinho, não. Né, minha princesa? Tava rolando aqui no chão o pé tá preto, ó. Ó. Dô meio que o pé preto, né, Clarinha? O meu pé tá preto, né, mamãe? Meu amor. Mamã. Oi. Fala, tudo bem? Tô fazendo isso todo dia, gente. Fala se o churrasco da madrinha tava bom ou tava ruim. Tava bem. Tava gostoso? Quantos quilos de carne você comeu? Quilo. Um quilo. Um quilo? Dá tchau. 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 Oi, pessoal. O pessoal já foi embora agora. São oito horas. Já foi embora. A gente ficou conversando e a hora passou que a gente nem viu, tá? A gente vai dar uma organizada ali na garagem. E bora pra casa que amanhã a gente acorda cedo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.